E me dando com a outra história, Juliana, uma jornalista garante que ter ficado com o André Valadão, só que negou a relação sexual, é isso? Isso, isso mesmo. Na verdade, é um jornalista. O nome dele é Bruno Sartori, não sei se é Sartori ou Sartori, mas enfim, é um cara... Ah, conheço ele! É um influenciador e tal. Ele ficou muito conhecido, que ele começou a fazer primeiro aqueles vídeos de deepfake. E aí ele é bem famoso. Pois é, e aí ele garantiu que já ficou aí com o Valadão, foi sentir o Valadão do Valadão. E após o registro ganhar força aí, novos relatos começaram a surgir. O internauta, inclusive, teria publicado que o profissional da comunicação teve relações sexuais com o pastor. E isso foi o suficiente, gente, para causar um rebuliço nas redes sociais e um bate-boca ganhar força aí na web. Bruno Sartori não nega que já ficou, sim, com o pastor, mas disse que o internauta estava querendo ganhar likes, sem chegar às verdadeiras informações. E outro caso também, que vem repercutindo muito, que vem bombando nas redes sociais, é que a Thalita Oliveira, influenciadora e travesti, que alega que anos atrás o pastor, por duas vezes, contratou os serviços sexuais dela. Minha nossa senhora! Aí fica aí, né, lá no altar, pregando, falando dos trans, dos travestis e tal. E aquele post ali do Bruno Sartori? É ele falando, negando que ficou, na verdade ele confirmando que ficou com o André, mas negou que transou com o André. É verdade. Que ficou, mas não, enfim. Bem, também ninguém sabe, né? Eu teria vergonha de admitir isso, mas tem um vídeo que ele fala, vamos ver? Olha aí. Para de se fazer de doido, você pode fingir que é mentira, você pode fazer que não aconteceu, pode fingir que não lembra de mim, mas eu não tenho orgulho disso, a gente já ficou um dia, se tem um arrependimento que eu tenho na minha vida é disso, mas para de se fazer de doido. Para de se fazer de doido, você pode fingir que é mentira, você pode fazer. O tremendo de um biscoiteiro também, né? Isso aí foi uma pergunta. Gravando sem rô, sem blusa e tal, para ganhar um biscoito. E por que que está gravando agora? Ele fez uma, abriu uma caixinha, né? E os internautas foram fazendo perguntas e essa resposta aí foi justamente para saber que recado ele daria para o Valadão e por isso essa fala aí. Continuando nessa história, agora há pouco, o pastor, o pseudo-pastor, agora eu só vou chamar ele assim agora, o pseudo-pastor André Valadão publicou uma nota oficial sobre esses dois assuntos que a gente acabou de abordar aqui. Se puder colocar no telão, a nota foi repercutida pelo portal Metrópolis. O pastor André Valadão se pronunciou nesta sexta-feira sobre as falas de Thalita Oliveira, a transexual que a Juliana acabou de citar. De acordo com ela, que é uma mulher trans, o pastor teria contratado duas vezes para serviços sexuais há cerca de 10 anos atrás. A lei de pedir descrição sobre o suposto caso e dar detalhes sobre o envolvimento sexual que teve com o religioso. Em nota enviada ao Metrópole, a equipe do pseudo-pastor André Valadão afirmou que as informações são absolutamente falsas e que visam apenas obter visibilidade na mídia e revelam-se uma clara e covarde tentativa de difamar e manchar a honra de uma pessoa, diz a nota. O comunicado ainda diz que serão aplicadas medidas legais e cabíveis para salvo-resguardar a reputação do pastor André Valadão e buscar uma reparação justa e necessária frente a essas vergonhosas e difamatórias declarações, diz a nota aí enviada à imprensa do pastor. Primeiro, vou falar de opinião própria. Eu, Erlan, fiz uma postagem, eu compartilhei, na verdade, eu vou falar de dois casos. Eu postei uma reportagem onde eu dizia que o ator Marcos Pigossi, pude até pegar a foto dele aí, que ele estava namorando um rapaz. Isso, ele era galã da Globo e tal. E aí, assim que eu publiquei a nota, eles enviaram nota dizendo que era um absurdo, que só estava querendo difamar ele. Igual, gente, igualzinha essa nota. Igualzinha. Aí ele me processou, perdeu a ação, graças a Deus. E aí, passou três anos essa nota, ele vai lá e se assumiu. Com o cara que eu falei que ele estava namorando. Detalhe. Aí, depois eu dei uma nova nota sobre um outro ator, o Marcos Pitombo. Falei a mesma coisa que o Marcos Pitombo. Esse aí é o Marcos Pitombo, é o atual. Que estava se relacionando com o rapaz, etc. O Marcos Pitombo me processou, ganhou a causa em 45 mil reais. Ganhou. Porque o juiz entendeu que eu estava difamando ele, que era uma mentira. Mês passado, põe a foto, ele se assumiu e está namorando com esse rapaz. O mesmo rapaz que eu tinha dado a notícia. Você pediu o estômago, não? Não, eu estou processando ele agora novamente por danos morais. Porque assim que ele ganhou a causa, ele espalhou para todos os sites que havia ganhado a ação judicial. Então, negando a informação, me chamando de mentiroso. Na verdade, estava correto, então quem está entrando com a ação contra ele sou eu. E já falei. Toda vez que um artista entra com uma ação contra mim, desde que eu comecei a trabalhar no mundo da fofoca, eu só perdi uma ação judicial. Uma. Que foi justamente essa desse rapaz aí do ator. Toda vez que eu ganho, eu não fico com dinheiro. Eu gasto dinheiro para pagar advogado, mas eu não fico com dinheiro da ação que eu ganho. Toda vez eu dou para uma instituição de caridade. Eu sempre faço isso. Sempre, sempre. Teve uma ação que eu ganhei lá em Fortaleza, que eu esqueci quem foi. Foi o Marco, não sei se foi o Marco do Povo. Enfim, não vou lembrar que posso cometer uma injustiça, mas eu ganhei de algum apresentador uma ação, 30 mil reais. Eu doei esse dinheiro todo para uma instituição que cuida... Minha nossa, qual o nome daquela instituição que cuida de crianças órfãos? Me fugiu a cabeça. Toda vez eu faço isso. Porque eu não tenho interesse nenhum em ficar ganhando dinheiro judicial e tal. Porque eu acho que a justiça tem tantas coisas importantes, de fato, para trabalhar no meio de uma história dessa. Agora, o cara vai lá. Processo jornalista que postou alguma coisa na vida dele. Sendo verdade, a justiça dá o ganho para ele. Sabe? É uma coisa meio esquisita. Você ser famoso ou não, tem um bônus e tem um ônus. Você que é famoso, a sua vida acaba ficando exposta. Não tem essa. Por isso que eu falo que eu sou muito contra os artistas que ficam fingindo que são héteros. A gente falou isso aqui no programa de ontem. Enganando fãs, ganhando dinheiro de fãs. Isso, para mim, é sádico. Não concordo. Mas, enfim, isso é uma outra história para um outro programa. É um outro ponto, né? É para um outro programa. Valdelúcio Barbosa. E aí, o que você achou dessa história do Valadão? Além, eu só ia complementar nessa informação ainda do Ministério Público, que entrou aí com essa ação, realmente pedindo essa indenização de 5 milhões por danos públicos, que ele causou a toda a comunidade, uma população que vive há tantos anos buscando ali seus direitos também. Não querem direitos maiores ou melhores do que ninguém, pelo contrário, só querem ser respeitados. É que, na ação, o Ministério Público também pediu a retirada desses vídeos, tanto das plataformas do Google como do YouTube. que fossem retirados de todas essas plataformas, justamente por ir contra diretrizes, fazer com que implementar e disseminar discursos de ódio. No entanto, apenas o Google já se pronunciou afirmando que não vai retirar os vídeos que foram analisados e que ele não vai contrair as diretrizes da plataforma. O YouTube ainda segue sem uma resposta, sem uma definição. Inclusive, a Mariana Moraes, a nossa colunista aqui do portal Meio Norte em Off, também entrou em contato com as plataformas pedindo um posicionamento, mas ainda não deram uma resposta. O que a gente vê ainda nesse discurso em que o André Valadão segue a ferro e o fogo, tentando disseminar, é justamente algo mal resolvido. ainda entre eles, não tem outra explicação, porque é algo que incomoda, de fato, ele. Ele traz sempre à tona. Eu acho que existem tantas outras pautas sociais importantíssimas que precisam ser tratadas. As crianças na África com fome, aqui no Brasil, a guerra da Ucrânia e da Rússia, enfim, a paz mundial. E aí, o André Valadão está incomodado com quem uma pessoa está indo para a cama, com quem uma pessoa se relaciona, com quem uma pessoa... o que a pessoa faz no seu íntimo. Então, é algo que realmente a gente se questiona, né? Qual a necessidade de ser essa voz que vai contra toda uma população, tantas pessoas, toda uma comunidade que hoje já alcançou, já galgou espaços, já alcançou os direitos, mas que ainda se vê em meio a uma espécie realmente de caçada, né? Porque uma pessoa que vai a público levantar aí, que se pudesse, mataria todas essas pessoas, não tem aí algo, nada do que a Bíblia realmente prega. É verdade. Bem, já a gente volta a falar com o Valdeiro...